No vídeo de hoje nós vamos mostrar algumas funções matemáticas e algumas estruturas de dados no Javascript criando um pequeno jogo em 5 minutos. Neste jogo eu tento localizar um objeto, uma nave, num grid de 100% como se estivesse jogando um jogo de batalha naval. Eu coloco a posição x e y, mas ele me dá a distância de onde está o objeto. Então, vou tentando colocar, vendo se estou me aproximando. E fazendo várias tentativas para ver se estou indo na direção certa. Quando finalmente chego perto o suficiente, ele me disse que eu acertei. Vamos digitar about, dois pontos, blank, para ver por uma página vazia. Selecionar F12, ele abre o nosso console Javascript. Vamos criar uma variável chamada nave. Normalmente nós colocamos valores ou strings. Aqui vamos criar uma coisa nova. Vamos criar um x e um y. Usando entre chaves, eu começo a criar elementos. Nave tem dois elementos. Um x, que começa valendo um, e um y, que também começa valendo um. Se eu digitar nave, ele me mostra a estrutura. Se eu digitar nave.x tem um valor. Nave.y tem outro. Como vamos trabalhar com x e y, é mais conveniente termos uma variável única que tem essas duas informações. Vamos ver agora alguns comandos de matemática, como havíamos comentado. Math.random, matemática, randômico, nos mostra um número randômico qualquer. Cada vez que eu executo, ele vem um número entre 0 e 1 aleatório. Eu posso ter mat.random vezes 100. Então eu tenho um número que é, a parte inteira varia de 0 a 99. Usando um outro comando chamado round, eu tenho exatamente a parte inteira de um número aleatório. Então nós vamos começar dizendo que nave.x é igual a mat.round, mat.random, vezes 100. E o nave.y da mesma forma. E nós vamos ter o nosso tiro, que nós vamos usar a mesma lógica. x e y, tanto o tiro ponto x, quanto o tiro ponto y. Nós vamos testar por algumas tentativas, se conseguimos ou não descobrir o número, se conseguimos acertar a nave. Então vamos dizer que nós vamos ter 10 tentativas. Só que eu posso tanto terminar o meu jogo, porque eu terminei as 10 tentativas, como eu posso terminar o meu jogo, porque eu descobri o número, porque eu acertei a nave. Vamos escrever esses códigos, um debaixo do outro, usando shift e enter. Então nave é igual a x 2.1, y 2.1, shift e enter. É aquilo que já vimos. Vamos então ver o vitória é igual a falso. Este é um outro tipo de variável. Assim como temos números, como temos os strings, vitória é o que se chama de um tipo booleano. Ele pode ser verdadeiro ou falso. E eu posso usar eles em while, por exemplo. Temos o tentativas igual a 10. E enquanto tentativas maior que 0, e esse comando aqui significa e, e esse comando significa não. Enquanto tentativas for maior que 0, e não for vitória, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai sair quando eu chegar em 0, ou quando vitória for verdadeiro. Tentativas menos menos é a mesma coisa que tentativas igual a tentativas menos 1. Tiro o ponto x, eu vou chamar uma função que ele vai colocar o x. Tiro o ponto y, uma função que ele vai colocar o y. E agora eu tenho o cálculo da distância. Como eu faço um cálculo de distância? É a raiz quadrada da soma dos quadrados. Sqrt é a raiz quadrada. Isso é potência, potência ao quadrado. Na área de ponto y, menos tiro o ponto y, ao quadrado. Este código calcula a distância entre este ponto x, y e este ponto x, y. O quadrado de um x menos o outro x, mais o quadrado de um y menos o outro y, raiz quadrada disso, é a distância. Eu digo a distância e digo, se distância for menor que 2, por exemplo, vitória é igual a true, verdadeiro. Vitória antes era falso, agora vitória é verdadeiro. No final, if vitória, ou seja, se vitória for verdadeiro, alert, parabéns, você acertou. Else, se não, alert, você perdeu. Quer dizer, quando sairmos daqui, se vitória virou verdadeiro, eu boto esse alerta. Se não, significa que saímos porque o tentativas agora é zero, e eu boto você perdeu.